Bom dia, queridos alunos, dando recontinuação ou continuação, na realidade, do nosso conteúdo e do nosso capítulo 5. Agora falaremos dos aspectos naturais da Oceania. Acabamos de falar, neste momento, sobre os aspectos naturais da Ásia, clima, vegetação, hidrografia e relevo. Agora vamos falar também do continente Oceania, que, na realidade, é considerado, entre os continentes do mundo, o menor. A Oceania é uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados formada por ilhas continentais de corais, são chamadas as ilhas coralinhas, e ilhas vulcânicas, como a da Melanésia, Micronésia e Polinésia, e Austrália. Basicamente, é uma das regiões do globo, onde eu tenho uma grande concentração de ilhas coralinhas, são ilhas formadas por acúmulo de corais, na realidade, são estuários de vida marinha. Essas ilhas coralinhas, elas não comportam pessoas para se formar cidades, e sim, são ilhas que servem como estuários de vida marinha, existem espalhadas em toda a região da Oceania. Porém, boa parte das ilhas que formam o continente Oceania, ele é formado por ilhas vulcânicas. A região da Oceania, ela é uma região de extrema atividade sísmica e atividades vulcânicas, consequentemente. E aí, sempre surgem novas ilhas, e a gente tem praticamente três grupos de ilhas na região da Oceania, que é a Melanésia. A Melanésia recebeu esse nome justamente porque são ilhas constituídas por aborígenes australianos, porque no período colonial, essa região da Austrália, existia uma grande quantidade de índios australianos que eram chamadas de aborígenes. E aí, quando os ingleses chegaram naquela região, batalharam, lutaram muito com os aborígenes e expulsaram eles de suas terras. E aí, consequentemente, eles migraram para algumas regiões, algumas ilhas circunvizinhas, e formaram suas comunidades, que foram chamadas de Melanésias, ilhas formadas com pessoas de cor de pele. Melan vem de Melanina, né? Nésia vem de ilhas, ou seja, ilhas formadas com pessoas com melanina na pele, que são chamadas de Melanésia. Temos também a Micronésia, que são regiões constituídas por pequenas ilhas, por isso chamadas de Micronésias, ilhas bem pequenas, ilhotas. E aí, consequentemente, eu tenho as Micronésias. E a Polinésia, que é onde eu vou ter uma grande quantidade de ilhas, agora ilhas já maiores, ilhas que constituem algumas comunidades, algumas cidades, e aí eu vou ter essa região, onde eu tenho as ilhas Salomão, por exemplo, está localizado dentro da Polinésia, as ilhas Samoa, tudo isso faz parte da Polinésia, a Polinésia Francesa, toda essa região composta a Polinésia, não é? Então, é uma plataforma continental, a Austrália, ou seja, dá-se o nome de plataforma continental porque é a maior ilha do continente, um país que é praticamente o continente inteiro, e domina cerca de 85% do território da Oceania, ou seja, toda a Oceania, eu tenho a Austrália que ocupa cerca de 85% do território. É a maior porção de terra contínua da Oceania, formada por uma imensa plataforma continental que está entre os maiores países do mundo, não é? Ou seja, 7,69 milhões de quilômetros quadrados, não é? Que está isolado no centro do continente da Oceania. São formados por mais de 10 mil ilhas, não é? Aquela região, região da Polinésia, está ao leste do Pacífico, não é? Mas ao leste do Pacífico é a região da Polinésia. A Micronésia e a Melanésia, a Micronésia está logo acima da Melanésia e a Melanésia está logo acima de Nova Guiné, não é? Então, são regiões bem distintas, localizadas, distribuídas sobre o território da região da Oceania. De origem predominante vulcânica, tem como característica os picos mais de 2.400 acima do nível do mar. Olha, se eu tenho uma região contida ou constituída por ilhas vulcânicas e vulcões ativos, automaticamente eu vou ter uma grande quantidade de elevação territorial. Vou ter grandes cadeias de montanha nessa região. As maiores e mais habitadas ilhas da Polinésia são Tuamonto, Taiti, Midway, Samoa, Tonga, Bora Bora, Coque e o Havaí. O Havaí, gente, é uma parte das terras descontínuas norte-americanas que está localizado justamente na Oceania. Além das ilhas vulcânicas, essa região também aparece concentração de alatóis que nada mais é do que ilhas coralíneas, como eu falei para vocês. Essas ilhas coralíneas são berçários naturais de reprodução de alguns animais marinhos. Já a Melanésia está na parte central da Oceania e possui algumas das maiores ilhas do continente. Papua-Nova Guiné é uma delas, não é? Então as ilhas Fiji também, as ilhas Salomões, Arquipérico de Bismarck, todas essas ilhas fazem parte da Melanésia, que são ilhas compostas basicamente por quê? Por aborígenes australianos, ou seja, índios australianos que foram expulsos do território da Austrália e migraram para essas ilhas que ficam próximas ao território da Austrália. Álias de Marinas, Kiribati, Palau, Marshall, Guam e etc. São as principais ilhas da Micronésia, a nordeste da Austrália. Ao norte da Melanésia, formam as ilhas coralíneas e vulcânicas. Ou seja, eu tenho uma imensa quantidade de ilhas naquele região. Se não me engano, salve um engano, é a região do planeta com a maior concentração de ilhas do planeta. É a Oceania e são ilhas paradisíacas que recebem uma grande quantidade de turísticas por ano. Se salve um engano também, é um dos continentes que mais recebe turistas no mundo do turismo de aventura, que é justamente na região da Oceania. O eleito da Oceania está dividido em quatro regiões de diferentes características geomorfológicas. A do Pacífico e a do Escudo Australiano e a do Arco Melano-Zelandês. A unidade geomorfológica do Pacífico parece principalmente na Polinésia, onde adentra ao oceano. Então, veja só. As porções mais elevadas da região da Oceania estão localizadas em boa parte nas áreas centrais de Papua-Nova Guiné, na Nova Zelândia também eu tenho picos muito elevados ultrapassando 3.700 metros. Em outra parte eu tenho um pico ultrapassando 2.700 metros também na própria Nova Zelândia. As áreas centrais mais puxadas para o oeste da Austrália eu tenho as áreas de grandes desertos. Porém, nesses desertos eu vou apresentar eu vou apresentar uma grande quantidade também de elevação com picos que atingem acima de 1.200 metros de altitude. Eu tenho a cordilheira australiana magiana a porção do leste do continente australiano e picos elevadíssimos ultrapassando 3.000 metros nas porções centrais de Papua-Nova Guiné. Então, áreas bem elevadas porém eu vou apresentar também uma região por exemplo na própria Austrália uma região circulada por uma planície costeira que banha que é banhada na realidade pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico além do Mar do Timor e do Mar do Arafra são regiões compostas basicamente por planícies litorâneas são regiões abaixo de 100 metros de altitude então basicamente o relevo ou estrutura geomorfológica da Oceania em si é uma estrutura geológica com altitude bem elevada superior a 2.200 metros de altitude alguns estudos cristalinos do período pré-cambriano de altitude rebaixada que é justamente nas áreas de planícies e nessas áreas eu tenho altitude mais rebaixada falar agora dos climas na realidade que ocorrem no território da Oceania apesar de ser um continente pequeno eu vou ter uma variedade climática também muito grande e suas temperaturas em algumas épocas apesar de ser constituída por grandes cordilheiras grandes altitudes nas áreas próximas ao litoral eu vou ter temperaturas elevadíssimas e isso atrai uma grande quantidade de turistas principalmente para as regiões litorâneas da Oceania as ilhas que se formam naquelas áreas os grandes arquipélagos e consequentemente isso atrai uma grande quantidade de turistas durante o ano todo então basicamente eu tenho um clima tropical úmido o tropical seco o úmido mais localizado no litoral o seco mais nas poções centrais e banhando o Oceano Índico o subtropical quente localizado isso sim na porção central da Austrália e na porção sul do Mar Índico do Oceano Índico o subtropical quente mediterrâneo o subtropical úmido o árido e o de altas montanhas o clima de altas montanhas está localizado mais nas regiões onde eu tenho os maiores picos de altitude a porção escolar da Oceania é a parte ocidental da Austrália tem comportamentos climáticos diferentes devido a diferentes variáveis na porção insular na Melanésia Polinésia Micronésia a localização acima do tropico Capricórnio possui temperaturas mais elevadas já que a influência da maritimidade causa uma menor amplitude térmica olha aí o que eu falei de maritimidade no capítulo anterior nessa região eu tenho uma forte influência de maritimidade já que a Austrália é praticamente uma ilha por ser uma ilha eu vou ter uma influência direta da questão da maritimidade ou seja a amplitude térmica é baixa eu não vou ter uma diferença de temperatura diária de 0 para 50 graus como tem nas regiões desérticas por exemplo onde a gente falou na Ásia por exemplo onde você tem uma amplitude térmica de 50 graus aqui como é uma ilha rodeada por mares e oceanos automaticamente eu vou ter uma forte influência dessa maritimidade o que vai me dar uma pequena amplitude térmica consequentemente eu vou ter climas um tanto quanto menos com exceção das áreas de altitudes das regiões onde eu tenho picos elevados a parte central da Austrália aparece os desertos com o clima semiárido em região subtropical o clima semiárido é como o clima por exemplo do sertão nordestino que apresenta cerca de 350 milímetros de chuvas anualmente apresentando a vetação formada por xerófiles como as chacitaças etc localizado no clima semiárido dos desertos australianos veja que o clima é semiárido e não é árido como o deserto da Ásia na Austrália tem um semiárido porque é muito próximo dos oceanos e tem uma forte influência dos oceanos que o circulam nessa região deixa eu falar agora do domínio morfo climático ou seja da vegetação da região como eu tenho uma grande variedade climática eu vou ter também uma grande variedade vegetacional a vegetação lá divide-se basicamente em sete tipos vegetacionais diferenciados que a gente já falou sobre eles em capítulo anterior eu vou voltar a falar aqui porque o nome e a vegetação é a mesma em todo local eu tenho uma floresta tropical úmida que é a mesma coisa da mata-atlâmpica aqui no Brasil com a vegetação densa latifoliada heterogênea perene no caso da Austrália ela se expande na poção sudoeste do continente australiano banhado pelo oceano índico essa região apresenta um clima tropical úmido já as florestas subtropicais estão logo acima da floresta tropical úmida a floresta subtropical ela se adapta às quatro estações de um ano bem definida é formado uma vegetação caducifolia caducodecidua que perdem suas foliais durante o outono e o inverno durante determinadas épocas do ano uma vegetação que se destaca muito na Austrália é a vegetação do eucalipto o eucalipto é uma vegetação praticamente símbolo da Austrália porque ela tem e ela funciona como uma alimentação exclusivo para o coala e o coala assim como o canguru são animais endêmicos australianos ou da Oceania quando eu digo endêmico porque só existe naquela região em nenhuma outra região do mundo você vai ter um animal ou um coala ou um canguru disperso na natureza então o eucalipto é uma floresta homogênea que se destaca é uma única formação vegetal que abrange boa parte do leste e do leste não é do leste e do norte da Austrália então o coala é um dos consumidores desta floresta de eucalipto e ela tem um grande potencial também para a fabricação de celulose e papel aqui no Brasil por exemplo tem pessoas que plantam eucalipto algumas indústrias que plantam eucalipto para a fabricação de papel e celulose principalmente aqui na zona da mata pernambucana a savana também aparece lá a savana é uma formação vegetacional bem interessante no que diz respeito a vegetação da Austrália a savana ela é basicamente uma vegetação construída por árvores de casca grossa troncos e galhos retorcidos presença de espinhos e gramíneas é a savana que está localizada no território australiano eu tenho também o deserto uma vegetação desértica formada basicamente por um clima semiárido e vegetações xerófilas como cacto mandacaru chique-chique marmeleiro e etc e as estepes a blende dos semidesertos e também as estepes que é construída basicamente por ventações rasteiras com alguns arbustos e herbáceas são construídos as estepes do continente australiano a hidrografia da austrália veja só a austrália na realidade não é um continente muito rico em rios não é muito pobre na realidade quando a gente se fala da questão hidrográfica da região australiana não só da austrália como da oceania em si os poucos de lá apesar de tudo ainda tem uma grande capacidade de navegação e de produção hidroelétrica não é não são muitos mas tem essa capacidade de produção hidroelétrica e de navegação não é no entanto cumpre a função de fornecer também água para o consumo onde estabelece ocupações humanas boa parte das pessoas utilizam a água desses rios para o consumo não é então ela tem essa propriedade é mais importante não é para o consumo humano do que para a produção energética já que boa parte da sua energia ela é gerada a partir de que a partir justamente da energia nuclear e também do cavão mineral é muito utilizado naquela região não é as a energia elétrica daquela região não é então com isso a gente termina essa parte de aspectos naturais da região da oceania vamos agora falar mais uma vez não é do dos aspectos naturais não é do da Europa não é a Europa é um continente também que tem um relevo relativamente bem diversificado assim como o da Ásia não é com regiões bem elevadas não é eu tenho por exemplo os Alpes não é escandinavos eu tenho os Alpes Carpatos eu tenho o Calcaso são regiões de maior elevação na Europa além dos montes rurais são regiões que ultrapassam dois mil metros de altitude composto basicamente de dobramentos modernos toda região que você tem elevação torna a dizer toda região que você tem elevações de montanhas cadeias de montanhas essa região é formada por dobramentos modernos logo eu vou ter também atividades sísmicas constantes nessas regiões ou seja vulcanismos vulcões bem ativos nessas regiões além dessas áreas de altitudes formadas por cadeias de montanhas localizadas nos Alpes Escandinavos Alpes Carpatos Montes Rurais e o Calcásio que estão alocados respectivamente ao norte os Alpes Escandinavos ao sul os Alpes Carpatos e ao leste os Montes Rurais e o Calcásio também localizado ao sul do continente nas porções centrais eu tenho as planícies sarmáticas onde eu vou ter aqui a presença aqui de regiões relativamente baixas sem elevações onde eu tenho um processo de sedimentação muito elevado maior do que o processo erosivo já que regiões planaltas são regiões sem elevações planícies são regiões sem elevações e aí eu vou ter o planalto russo o planalto de Volga que constitui basicamente toda a estrutura geomorfológica do relevo europeu e aí consequentemente eu vou ter um relevo bem diversificado deixa eu falar agora do clima da Europa localizado totalmente no Michele Norte acima do Tropo de Câncer a Europa apresenta uma diversidade de grande uma diversidade grande uma diversidade grande de climas diferenciados não é basicamente eu tenho o clima mediterrâneo subpolar o clima temperado os frios de altitude são esses principais climas distribuídos no território europeu o clima mediterrâneo está localizado ao sul do continente europeu magiando o mar mediterrâneo bem caracterizado bem caracterizado por que porque tem invernos chuvosos e verões quentes e secos assim como aqui no Brasil clima tropical brasileiro ocorre na Espanha na Grécia na Itália e Portugal então é caracterizado dessa forma inverno chuvoso e verões quentes e secos se dá o clima mediterrâneo já o subpolar em latitudes próximas ao Ártico lá próximo ao polo ao polo norte do globo de Reis possui invernos longos e rigorosos com temperaturas que podem ser menos 50 graus é frio para dar em dúvida é muito frio uma região dessa as pessoas lá praticamente dormem dentro de uma geladeira porque é muito frio a região subpolar da Europa verão temperaturas ficam entre 16 e 21 graus ocorre na Suécia na Finlândia e na Rússia e ao norte da Noruega então é uma região muito fria mesmo em épocas de inverno o seu clima variando o mesmo clima de verão que o seu clima variando de 16 e 21 graus já os climas temperados que ocorrem na Europa abrange boa parte ou a maior parte do território europeu onde eu vou ter as quatro estações de onda bem definida outono, verão, inverno e primavera durando três meses cada um durante o outono e o inverno as temperaturas caem consideravelmente e variam entre menos três graus e dez graus não ultrapassando esses dez graus de temperatura e já no verão alcança até trinta e oito graus de temperatura ou seja então temperaturas bem elevadas durante o verão nas regiões de clima temperado na Europa aí aparece quais são os países eu tenho a França Alemanha Bélgica Holanda que são países que apresentam basicamente esse clima temperado entre outros países porém os principais são esses já o frio da altitude está localizado sobre as regiões alpinas ou regiões de montanhas como os Alpes Pirineus e Apeninos regiões onde tem temperaturas bem elevadas influenciadas pela alta altitude na região e aí consequentemente essa região vai apresentar um tipo de verretação considerada como uma tundra alpina a presença de montanha é responsável pela manutenção de chuvas porque as chuvas acabam chocando-se contra a montanha fazendo como se fosse uma região de barlavento promovendo com que as chuvas sejam retidas nesse lado da montanha promovendo uma área de estacionabilidade de nuvem e a hidrografia a hidrografia da Europa é bem rica alguns rios alguns mares que fazem parte da região os principais são o Mar do Norte o Mar Báltico o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo são mares e o Mar Casco também que banham essa região da Europa além do Oceano Atlântico que está banhando a porção oeste desta região da Europa alguns rios são de grande importância tanto na questão de transporte de pessoas quanto também na produção de energia hidroelétrica quanto no consumo de água potável os principais rios que cortam a Europa tem o rio Ligia também chamado Rio Lóre mas o português é chamado Rio Ligia é o maior rio da França ultrapassa o país de leste ao oeste e aí ela tem essa grande importância principalmente para a produção de água potável para o consumo das pessoas o rio Elba nasce nas montanhas do Carcose com altitude de 1300 metros acima do nível do mar na República Tcheca e na Europa Central percorrendo a Alemanha até a Foz do Mar do Norte então também esse aí ele tem ligação e importância de respeito a questão agrícola serve para a irrigação de muitos produtos agrícolas que são cultivados naquela região da Alemanha também da Rússia o rio Reno nasce nos Alpes e por isso ele é um rio considerado do nascente nival porque os rios gente eles tem três tipos nascentes pluvial nival e glacial os rios pluviais nascem pela queda das águas das chuvas como é a maioria dos rios brasileiros 99,9% são rios pluviais rio nival são rios que nascem a partir do derretimento do gelo sobre o topo das montanhas como é o caso aqui no Brasil do rio Amazônia é o único rio que nasce por derretimento no topo das montanhas qual a montanha brasileira que tem gelo sobre ela porque o rio Amazônia não nasce no Brasil ele nasce na Correia dos Andres no Peru e aí ele chega até o Brasil né mas ele é por nascente nival e os rios nascente glacial são rios que nascem pelo derretimento do gelo nas calotas polares no caso do rio Reno ele nasce pelo derretimento do gelo dos Alpes na Suíça e percorre Lichessen Áustria Alemanha e França até desaguar no Mar do Norte na cidade de Roterdã nas regiões da Holanda e Países Baixos então esse rio Reno também é de grande importância para a produção de água potável para o consumo humano naquela região o rio Rodano surge nas galerias de Valais com altitude de 2.120 metros e também é outro rio com regime nival ou seja nasce pelo derretimento do gelo no topo das montanhas ele acaba desaguando no mar Mediterrâneo na França e aí consequentemente sua extensão territorial de percurso é de 95.500 quilômetros e o rio Volga é o último rio de grande importância da região da Europa além de outros rios que nós temos como o Dom o Dênipe vários outros rios que cortam a região da Europa o Danúbio a gente não falou aqui falou algo de importância o rio Volga é o rio itinerante na Estão Planalto do Valdai no norte da Rússia sem deságua no Mar Casco Sudoeste possui 3.668 quilômetros de extensão e banha uma área de 1.380 quilômetros quadrados esse rio ele também tem um pequeno potencial em termos de produção de energia hidroelétrica porém não é a principal atividade dele a principal atividade dele está em relação a produção de água potável para o consumo humano já que na Europa boa parte da sua energia ela é voltada através da produção de gás de carvão mineral e também na posição que compõe até a Rússia a produção de energia nuclear não é falar agora dos domínios morfoclimáticos vegetacionais da região a tundra como eu já falei para vocês é uma vegetação localizada no extremo norte da Europa composta por líquens e musgos vegetação de baixa altitude ou seja uma vegetação rasteira não é que serve de alimento para os líquens ou para os alces não é na região que são animais endêmicos localizados na região glacial da Europa a floresta boreal como eu falei para vocês anteriormente é a maior floresta homogênea do mundo maior do que a floresta amazônica a floresta amazônica é a maior do mundo porque ela é floresta heterogênea essa aqui ela é a maior do mundo homogênea e ela é maior em extensão territorial também do que a Amazônia porque ela ocupa a porção norte da América a porção norte da Europa e a porção norte da Ásia percorrendo praticamente todos os continentes com exceção da Oceania e da África essa essa vegetação boreal ela se comporta no território global é composta basicamente por uma floresta monífera de folhas aciclofoliadas vegetação temperada ou subtropical vegetação que se adapta às participações de onde bem definida outono, verão, inverno e primavera constituída basicamente por árvores, caducifórias caducas ou decidas são aquelas que pedem a folhagem no período de outono e inverno como é o exemplo o bordô que é aquela folha que aparece na bandeira do Canadá aquela folha bordô que é utilizada também para a fabricação de açúcar a vegetação do bordô ela é utilizada para a fabricação de açúcar que tem um potencial glicósico muito elevado e aí produz açúcar a partir delas a vegetação mediterrânea localizada logo ao baixo ou ao sul do do mediterrâneo composto por uma vegetação a rebasses e alguns alguns arbustos né constitui assim a vegetação mediterrânea adaptada a um verão de chuvas intensas e inverno bem rigoroso não é as pradarias construídas basicamente por gramíneas não é adaptadas ao clima frio durante o outono e inverno não é essa vegetação era de pequeno porte e abrange boa parte do do sudeste da Europa não é e a vegetação de altitude localizada nas montanhas não é nos Alpes nas regiões mais altas da Europa construído basicamente é chamada de Tundra Alpina né construída basicamente por uma vegetação rasteira né então meus queridos alunos eu vou passar aqui uma tarefa para vocês fazerem né e eu vou dizer quais são as páginas que eu vou colocar para vocês vocês vão responder aí na casa de vocês as páginas 173 174 deixa eu ver aqui é necessidade de abastecimento é só 173 e a 174 vocês vão fazer corresponder esse capítulo 5 e a gente não terminou esse capítulo porque na próxima semana a gente vai discutir aqui os aspectos humanos e econômicos também desses continentes que a gente falou hoje que foi a Ásia a Europa e a Oceania né então espero que vocês façam esses exercícios né dessas páginas aí e aí que a gente vai dar continuidade na semana que vem né porque também eu não posso ter esse capítulo todo agora pra vocês que é muita coisa pra gente trabalhar né vou lançar lá na agenda da de vocês pra vocês verem o que é pra fazer que tem aluno que não vê toda essa o conteúdo que a gente abordou aqui né então eu espero que vocês se empenhem o máximo como a gente professor nós nos estamos nos empenhando né a trabalhar com vocês né neste momento tão difícil que nós estamos passando eu particularmente nessa última semana passei um momento um tanto quanto triste né tive infelizmente a morte do meu pai devido o coronavírus né no último dia 14 perdi meu pai que era muito importante na minha vida né mas como eu falei com o Viviano Viviano me deu uma força muito grande e disse que agora é hora de pensar no meu filho que meu filho precisa muito de mim eu agradeço muito a força de todos não é as palavras do Viviano foram muito importantes também pra mim não é 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 claro é muito desesperador não é não é perder uma pessoa que a gente ama tanto e que nós não podemos fazer nada não é nem ter direito a se despedir meu pai era uma pessoa apesar de não ter criado a gente mas era uma pessoa especial mas a vida continua a gente tá aqui pra isso mesmo não é pra seguir nossa vida e quem sabe um dia nós nos encontrarmos agradeço as orações da família dinâmica né aos alunos e a todos vocês não é o momento é difícil mas a gente tem que levantar a cabeça não é e seguir andando eu espero que vocês se zelem pela família de vocês pelos pais de vocês não é porque é muito importante pra todos nós não é e é isso a vida tem dessas coisas sempre vai dormir agradeça a Deus não é e agradeça todos os dias por ver por ter a família de vocês como eu sempre agradeci a mim Deus faz as coisas certas não é muito obrigado a todos não é e em especial a família dinâmica que sempre me apoiou em todos os momentos quero fazer o máximo pra ajudar todo mundo porque todo mundo me ajudou jamais eu viraria as costas pra qualquer um que seja de vocês não é o momento difícil vamos atravessar não é vamos ser fortes a vida continua não é estaremos juntos sempre independente do que seja estarei sempre do lado de vocês é um promesso que eu faço não é e farei o máximo pra facilitar a vida de vocês como professor e eu acredito que vocês também vão fazer o máximo pra facilitar as nossas vidas como professores não é e vocês só facilitam a vida da gente se vocês estudarem não é estudem que a única coisa que vocês levam na vida de vocês é inteligência não é então meus amigos meus queridos alunos queria agradecer muito pela força que vocês deram não é e pelo momento muito difícil que eu estou vivendo mas a vida continua como já disse a vida continua temos que levar a frente obrigado a Viviane pela força que me deu não é e a todos os professores que sempre tiveram que ligaram pra mim como Isaac como Léo entre outros que ligaram obrigado mesmo valeu gente tenha uma ótima semana já já eu estarei colocando na agenda da escola os exercícios as tarefas que vocês vão fazer eu marquei pra vocês aqui ok tenha uma boa tarde um bom dia fiquem com Deus e lembrem sempre valorizem seus pais porque eles fazem o melhor pra vocês todos os dias quando a gente quando a gente a gente vê que não fomos nada e nós não somos nada na vida sem eles obrigado senhor e obrigado família dinâmica e tenha uma boa tarde vamos lá vamos lá vamos lá